A osteoporose não é só uma doença. Ela é uma doença e ela é um biomarcador para inúmeras outras doenças. Eu costumo dizer que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Porque ela começa aos 15 anos de idade, quando a mulher começa a tomar pílula. Infelizmente não é assim. Quando você ingere um colágeno vioral, as suas enzimas digerem esse colágeno, quebra essas proteínas, transforma-as em aminoácidos, os aminoácidos são absorvidos, e espera-se que um estímulo interno pegue agora esses aminoácidos e faça de novo colágeno. Que não é o caso sempre. Que vão mais tarde virar os teócitos. Muito bem. O osso é uma estrutura viva. Ele tem a enervação, ele tem a circulação, tudo vivo e renovando o tempo todo. E eu tenho aqui os osteoblastos e aqui eu tenho o osteoclasto. Qual a diferença? Agora vem as pauladas na moleira. Mulheres que fazem suplementação com cálcio têm risco aumentado em seis vezes para o desenvolvimento de aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Olha que coisa absurda. A maioria dos médicos receita o quê? Cálcio para os pacientes. Quando você receita cálcio sozinho para um paciente, você está encurtando a vida desse paciente. Então você vai ver que dá 89. 89% do magnésio que você tem, ele está nos ossos e ele está nos músculos. Infelizmente, o coração não tem reserva de magnésio. E o coração depende da reserva do magnésio no osso e no músculo, porque o coração exige magnésio o tempo todo. Quando falta magnésio ao coração, você tem morte súbita. Então no vigésimo primeiro dia, a progesterona tem seu máximo. Quando a mulher toma um anovulatório, uma pílula anticoncepcional, ela não ovula. Se ela não ovula, ela não tem produção de progesterona. Ela é deficiente de progesterona. E deficiente de progesterona, ela desenvolve osteoporose. Toda pílula anticoncepcional leva à osteoporose. Daqui a explicação por quê. Osteoporose é muito mais uma deficiência progesterônica que uma deficiência estrogênica. Então tem duas coisas que nós estamos indo contra a corrente da medicina aqui. Primeiro eu dizer para você que menopausa não é um fenômeno estrogênico. Eu tenho que dar vitamina K2, porque aqui vai orientar para o cálcio sair do coração, sair da válvula cardíaca, sair do aneurisma de aorta, sair da articulação do joelho e ir para o osso. Bom, a homocisteína acima de 14 micromols por litro aumenta em 70% o risco de fratura de quadril. 14, hein? Você encontra gente com 20, com 25. Quando você der MK7, a vitamina K2, e o paciente reclamar que ele não consegue dormir, você fala, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem, você é portador de Apoe 2.